Programa Simples Assim. Apoio. Colegião. Acreditamos que a educação pode ajudar o mundo a se transformar. Instituto EDEC. Educação, desenvolvimento e capacitação. Unimed Catanduva. Mudando para melhor. Mudando para você. O nosso programa está chegando e é muito bom saber que você está aí acompanhando a gente. Simples Assim está no ar e trazendo para você vários assuntos. A começar com uma entrevista sobre o que acontece e como é feito o trabalho da Casa do Menor em Catanduva. Nós também apresentamos para você uma ideia muito importante que você com certeza vai adotar. Armadilha para pegar o mosquitinho que transmite a doença da dengue, chikungunya e agora também o zika vírus, não é verdade? O programa ainda fala sobre os cuidados que você precisa ter com a sua pele no verão. Dormir após o almoço faz bem para a saúde. Isso também está no Simples Assim. Sim, e você ainda vai saber algumas dicas que a gente tem para que você faça a sua festa de confraternização da empresa ser um grande sucesso e não pague nenhum mico. Confira. É um mosquitinho muito pequenininho, mas que provoca um estrago enorme. Nós o conhecemos quando lá pelo final dos anos 80, início dos anos 90, veio de volta a dengue no Brasil. Mais recentemente a gente soube que além de dengue e febre amarela, o mosquito também transmite chikungunya e agora zika vírus, que não deixa só a gente muito mal, deixa também os bebês com microcefalia. E é por isso que muitas pessoas estão se mobilizando para tentar acabar de vez com o mosquito. E a gente vai aprender agora a fazer uma armadilha que sim, pode dar muito certo para eliminar os mosquitos que tem na natureza, que pode ter no teu quintal, na tua casa. Então se o poder público fizer a parte dele e nós fizermos a nossa, eu acho que dá tudo certo. A gente está aqui agora na casa do Felipe Peruso, junto com o Jurandir Pedrassolli. Eles fazem parte do Rotary Club Catanduva 14 de abril, do qual também já fiz parte, inclusive por presidente, com muito orgulho. Porque eles estão aqui numa campanha muito bacana montando essas armadilhas. E o Felipe vai ensinar para a gente a fazer isso, Felipe? Vou, vou ensinar sim. Então bora lá. O que é que a gente precisa? Estou vendo que tudo é muito fácil de encontrar para a gente fazer essa armadilha. Olha, é muito simples assim. A gente precisa de uma garrafa pet. Que aqui a gente já cortou ela. Tá, já está cortadinha. Ela está nessa altura, assim, mais ou menos. Nossa, você tirou um bom pedaço dela. Essa aqui eu ainda não cortei. Tá, mas mais ou menos assim, eu corto aqui no primeiro... Na metade. Na metade, praticamente. Você dobra ela, dá uma dobrada assim, para você pegar um fio e fazer o corte reto. Ok, tá. Corta uma garrafa pet. Aí eu vou precisar desse tulezinho aqui. Gente, é um tule... Para fazer fantasia. Um loja de armadilha verde. E é só esse pedacinho? Só um pedacinho. Ok. Para cobrir a tampa só. Lixa, estou vendo aqui. Uma lixa de madeira, uma lixa para... Grossa. Grossa. Depois a gente vai precisar de... A tesoura, né? Tesoura. Fita adesiva preta. Uhum. Essa é aquela isolante? Isolante. Tá. Fita isolante. E isso aqui é ração de quê? Ração de gato, um alpiste, um arroz também serve. Só não pode de cachorro. Tá. Por que que não pode de cachorro? Porque de cachorro ela tem gordura. Tá. Daí a gordura, quando ela dissolve, ela vai fazer uma... Uma borda. Uma capinha entre a água e o... E aí o mosquitinho. O mosquitinho não vai dar certo. Primeiro passo, Felipe. A gente cortou a garrafa e vai separar as duas partes, reserva a parte maior e a gente trabalha com a parte menor. A gente vai pegar a lixa e vai lixar na parte interior. Aí termina de lixar. Daí você termina de lixar. Essa... Lixar a parte de dentro, ela funciona por dois motivos. Primeiro, porque o mosquito ele precisa de uma ranhura pra ele poder se encostar e colocar os ovos. E segundo também, porque depois quando a gente encher de água, a fêmea, ela procura... Ela tem... Ela sente lugares onde a água tá evaporando pra ir botar. E essas micro ranhuras, elas ajudam a... A evaporar essa água. A evaporação a subir. Entendi. Então é importante fazer sim essas micro ranhuras com a lixa bem grossa. Ok. Agora? Daí a gente vai cortar um pouco do excesso. Porque sempre vai ter uma alturinha sobrando aí. Vai sempre ter uma alturinha, porque a gente vai mede assim, mais ou menos, ó. Deu uma olhada. Ah. Porque a gente vai ter que vedar aqui. Ok. Então aqui tá sob... Ó, a parte de baixo tá aqui, então a gente vai cortar um pedaço. Corta, geralmente faz um talho aqui pra você ter, ó. Um nível. Ah. Aí você vem. Tá. Ok. Outra parte. A gente vem e vai tirar o lacrezinho que tá aqui. A tampa a gente joga fora. Tá vendo aqui que você tem que ter o lacrezinho. Ou coloca pra reciclar. Aquela tampinha lá a gente recicla. Recicla. Olha que legal. O lacre da própria tampa, ele usa, você usa pra fixar o tule. Ele é o... Já serve... Ficicador. É, então tira o lacre. E vamos acelerar. Ok. Aqui. Você vem e corta... Ah, tem já. Obrigado. Um quadradinho cortado já, esperando por isso. Um quadradinho. A gente tem que tomar cuidado nessa hora, pra lá, pro tule cobrir toda a parte, senão a gente não faz um mosquiteiro, faz um criadouro. Tá. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí vai colocando. Aqui. O tule ficou certinho. Eu tenho que me certificar de que ele tá bem vedadinho, que não tá sobrando nada. Aham. Tá vendo? Tem que ficar tipo uma sainha de todos os lados. Tem que ficar a sainha dos lados. Essa tá ótima. Então, terminou de colocar... Aí, só qual foi. Fez o... Essa daí você deixa aqui de campo. Tá. Vem aqui. Nessa parte aqui, você vai colocar uns quatro grãozinhos, cinco, no máximo. Da raçãozinha do gato. Da ração. O importante da ração é porque, quando você colocar água, essa ração ela vai dar uso de nutrientes. Porque a fêmea também, ela não coloca os ovos em água que não tem nutriente. Ela já preserva a espécie. Então, ela procura águas com nutrientes. Não dá nada a ela, né? Não dá. Então, bota uns cinco grãozinhos e são suficientes. Cinco grãozinhos. Tá. Aí você pega e inverte. Uhum. E dá uma encaixada. Aí encaixou. Aí você vem com fita isolante. Um pedacinho só pra gente... Pra ela não escorra. Pra não escapar. Pra não escapar mais. Ó, vai ficar umas senhorinhas assim, você vai encaixar. Onde houver, o João vem pertinho aqui pra ver, ó. Aqui, em alguns pontos, a borda vai dar tipo uma levantadinha. Tem que tomar... Devagarinho ajeitar. Dá um espacinho, tomar cuidado na vedação dessa parte. Então, você gasta um pouquinho mais... De fita isolante aqui. Ok. Não pode fazer tudo de uma vez pra não tensionar, porque daí fica ruim de... Como a gente já fez algumas pára... É, quantas já foram feitas, Felipe? Uma 70 a gente já tem produzido. Então, às vezes a pessoa quer esticar tudo pra ir mais rápido. Não, vai melhor em pedaço por pedaço. Melhor em pedaço, porque daí você chega no fim pra girar, já tensionou, já... Já deu certo. Então, aqui já tá vedado. Aí já tá. E aqui, você disse, vocês já fizeram 70. E essas armadilhas vocês vão distribuir pros moradores de Catanduva? Primeiramente, a gente vai distribuir ao redor das casas dos rotarianos, que tem maior facilidade. Uma segunda fase, a gente tá entrando em contato com a Secretaria de Saúde, com a parte de combate à dengue. E a gente vai distribuir, vai entregar pra eles uma... E, posteriormente, a gente vai levar esse projeto pras escolas, pra ensinar as crianças a fazer em casa, que... Que isso multiplica bem, né? A criança leva pro pai, pra mãe, pro avô, pro tio, pro vizinho. E o Jura, que tá aqui com a gente, que preside o clube, tá também todo esse trabalho. Ele tá dando apoio e ajudando também a fazer os contatos. Isso, não. Nós, o clube inteiro tá vindo fazer, basicamente. A base de operações é a quê? É, a base de operação é a Casa do Felipe. Tá. Então, nós, o clube inteiro vem aqui fazer, vem ajudar a cortar, montar, pra que possa ter a quantidade maior de armadilhas. Qual que é a expectativa? De fazer quantos, Jundir? Pelo menos mil. Pelo menos mil. Não precisa ter uma em cada casa? Não, não necessariamente uma em cada casa. É uma a cada 100 metros. Por quê, Felipe? Porque o mosquito, ele tem um raio de... ele não anda muitos... Muito mais, muitos metros. Ele tem muitos. No máximo, a atuação dele é 100 metros. Tá. E então, tendo um no quarteirão, por exemplo, já seria o suficiente? Se a casa inteira, se o quarteirão inteiro toma conta cada um de sua casa. Isso é importante, gente. Até a ideia seria, como nós falamos na Secretaria da Saúde, é colocar nas esquinas. Tá. Nas casas de esquinas. Esses quatro por quadra. Tá. E por quanto tempo eu vou deixar essa armadilha, Felipe? Eu tenho que... A armadilha, a armadilha você tem que... Tá pronta já? Tá pronta. Ai, que fácil. O que vai ser feito é só encher d'água. Tá. Você enche até... Em que tanto eu vou cortar? Até o nível da tampa, assim. Vamos botar água aqui. Vamos colocar. Deixa eu ver. Pera aí que o Jurandir pede. O que é o importante, é você estar sempre olhando, porque a água ela evapora, então você tem que manter o nível pra ela funcionar. Sempre até o rumo da tampinha? Sempre o rumo da tampinha e estar verificando os mosquitos que nascem e estar trocando. Por isso a fita isolante mesmo, porque ela é simples de tirar e você colocar outra lá no... Bora lá botar água aqui pra ver como é que fica. Bora lá botar água. Vou procurar. Até que altura a gente pode pôr de água, só de casa ver. Legal que pode também depois acessar o vídeo do Simples Assim no YouTube e voltar várias vezes pra acompanhar o processo, mas eu vi que é muito simples de fazer. Basta uma garrafa pet. Transparente é melhor, Felipe? Não, é independente. Eu já vi gente fazendo com azul, com essa verde a gente fez também. E essa altura de água aqui é o suficiente? E você disse que conforme for evaporando vai repondo. Sim, porque aqui daí a funcionalidade dela é porque os ovinhos eles vão passar, descer pela rede tule. Tá. Vão vir pro fundo. Cair aqui dentro, ok. Quando as larvas nascem elas vão vir pros cantos pra se alimentar e elas não passam pela rede tule. Nem pelo tule e nem pela lateral aqui. Por isso que é importante que tá tudo muito bem vedado. Sim. E a gente pretende, junto com a Secretaria de Saúde também, eles cadastrarem quem recebeu pra quando nascer os mosquitinhos, chamar eles pra eles terem um controle, sendo aquele bairro que tá tendo o Aedes egípcio, porque isso aqui é uma mosquiteira. Tá, entendi. Não vai cair só o mosquitinho Aedes também? Não, vai ter todos os tipos de mosquitos que gostam de água pra plantar. Tá. Tanto que é que quando ela é importante você colocar num ambiente não muito alto, porque você vê, o mosquito da dengue ele pica no pé. Isso. Porque ele não voa muito alto. Tem que ser num lugar baixo e sombra, porque o Aedes egípcio ele também tem fotofobia. Tá. Ele não gosta de muita luz, ele gosta de sombra. Um cantinho mais escurinho. Um cantinho mais escurinho. Sombra e água fresca, muito certo, não é, gente? Tanto que dá pra você saber se o que nasceu na sua mosquiteira é o Aedes egípcio. Que você vem com uma lanterna e espia ali direitinho. É nas larvinhas, se elas fugirem daquele... Da luz? Da luz, é do Aedes egípcio. Ah, tem isso. Que legal. Se a larvinha se assustar com a luz, pode crer que é o Aedes. É o Aedes egípcio. E aí eu não devo abrir pra eliminá-lo daqui de dentro. Eu posso jogar no ralo, na pia? Mas daí tem que ser em uma água sanitária, matar o bichinho. Ah, não pode jogar vivo, né? Não, não. Tá certo, ué. Bota água sanitária aqui dentro, então. Você não é um criador, né? É um criador, então. Muitíssimo obrigada, viu, por nos ajudar a aprender. Como é que faz e que eu acho que todo mundo pode também fazer em casa. Pode, né? Muito simples. Esse não tem... Segredo. Não tem segredo. Tem outros vídeos. Esse é um projeto de um professor lá da... Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, da Federal. Muito bem. Muito obrigada. Viu? Parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigado a vocês por divulgar. Prazer é nosso. Programa Simples Assim. Apoio. Unimédica Tanduva. Mudando para melhor. Mudando para você. Colegião. Acreditamos que a educação pode ajudar o mundo a se transformar. Instituto EDEC. Educação, desenvolvimento e capacitação.